Música Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos tratando da teologia contemporânea. Estudemos Calbarte em dois vídeos. Agora vamos falar de forma sucinta, de forma sumária, acerca da teologia de Emil Brunner. Emil Brunner que foi contemporâneo de Calbarte. A gente falar de forma sumária de vida e obras de Emil Brunner, que também tem uma importância dentro da teologia contemporânea muito grande, dentro dos ramos da teologia, dentro das matrizes teológicas e etc. Emil Brunner, nascido em 1889 na cidade de Zurich, na Suíça, foi bem esmerado na tradição reformada. Estudou na Universidade de Zurich, de Berlim, em Nioh, no seminário teológico dessa cidade. Ele também esteve em Nova Iorque, em Zurich, no ano de 1913. Ele recebeu seu doutorado em teologia. Ele era doutor em teologia. E Brunner trabalhou de 1924 até 1955 como professor de teologia na Universidade da Suíça. Ele foi professor naquela região. Ele teve a honra de ensinar na Universidade de Princeton, em 1938 até 1939. Emil Brunner também esteve na Universidade de Cristã de Tóquio, de 1953 até 1955. Brunner, como teólogo, teve uma imensa influência nas igrejas dos Estados Unidos. Fez várias preleições teológicas em todo o país norte-americano. Foram traduzidas para a língua inglesa praticamente todas as suas obras, as obras de Emil Brunner, antes que as obras de Karl Barth, que foram adentradas nos Estados Unidos. Não é incomum, nos meios acadêmicos, acontecer de um gigante ser superado por uma personalidade colossal. A estatura de Brunner e sua influência sobre a teologia do século XX seria indiscutível, não fosse pela presença de Barth e Butchman, que acabaram por superá-lo. Juntos, esses três formaram um triunvirato de teólogos dialéticos que revolucionaram a disciplina ou reafirmam os temas clássicos da reforma protestante no contexto do século XX. Apesar de sua aliança inicial, eles mais tarde entraram em divergência radical entre si, especialmente nos anos que sucederam na Segunda Guerra Mundial, que marcaram o ápice de sua influência sobre o mundo de língua inglesa. Então, é uma citação que eu faço aqui de Stanley e Walston. Então, M. Brunner foi contemporâneo de Karl Barth. Os dois realmente travaram os debates terríveis, debates cognitivos, debates como bicos de penas, de canetas, cartas controvestidas acerca de teologia, acerca dos pensamentos teológicos da época. Um morava, vamos dizer que um morava em uma esquina e outro morava em outra esquina. Um era pastor de uma determinada igreja e o outro era pastor de determinada igreja. Mas os dois realmente poderiam se unir em determinados pensamentos, mas travaram pensamentos e ideias teológicas terríveis acerca do pensamento das doutrinas e da teologia. Principalmente, Brunner acreditava na teologia e defendia a teologia natural. Vamos ressaltar mais um pouco adiante acerca desse pensamento de Barth e de Brunner, que os dois estão aqui e a gente pode até pensar os dois juntos. Karl Barth e M. Brunner foram os grandes combatentes da teologia liberal. Eles procuraram corrigir os equívocos desse movimento modernista, contrapondo as suas pretensões racionalistas no contexto teológico, por meio das ciências, da filosofia, recebendo incondicionalmente a alteridade absoluta da palavra de Deus. Uma das questões aqui também importantes, A extensão e o peso dos trabalhos teológicos de Barth, porém, acabaram relegado a reputação de Brunner a uma posição secundária para o seu grande desespero. Mesmo assim, a influência de Brunner ainda pode ser sentida pelo uso de sua dogmática, teologia sistemática. Brunner escreveu uma teologia sistemática também, nos seminários americano e britânico. Apesar de não admitir isso, muitos teólogos preferem Brunner a Barth pela clareza de seus escritos e amplitude de sua visão acerca da verdade cristã. Então, como os dois eram contemporâneos, Cal Barth e Brunner, Brunner praticamente foi suplantado, sufocado por Barth, os escritos de Barth. Apesar que ele escreveu muito para o mundo inglês, que os escritos de Brunner é muito mais claro, muito mais explícito do que os de Barth, que são difíceis, acerca de alguns pensamentos teológicos. Vamos fazer uma síntese do pensamento teológico de Brunner. Em síntese, sua teologia é conhecida por teologia dialética, ou por teologia da crise também. Brunner propõe a investigação da verdade por meio de debate, entre as posições contrárias. Para Brunner, não existe revelação nenhuma fora da Bíblia, embora não acredite que a teologia natural inclua a teologia revelada. Descordando desse ponto aos pensamentos de Barth, Brunner entende que a Bíblia é o único critério pelo qual podemos julgar a verdade, e a suficiência do conhecimento acerca de Deus que se encontra em outros lugares. Olha só. Diz que, diferente de Barth, Brunner admite que se pode achar verdade no filósofo, no ateu, no adepto de seita, não cristão. Assim, estabelecendo diálogo com eles, mas reconhecendo que eles não podem possuir suficiente e completo conhecimento verdadeiro de Deus. Em outras palavras, vamos analisar dessa maneira. Para Brunner, Deus pode ser conhecido através da natureza. Deus pode ser conhecido através da razão. Deus pode ser conhecido através da filosofia. Deus pode ser conhecido através do conhecimento humano. É um livro que Barth vai escrever, uma carta que Barth vai escrever para Brunner, para M. Brunner, ou então, a pergunta que fosse fazer para Barth, como fizeram, Deus pode ser conhecido através da teologia natural, através do universo? A resposta de Karl Barth é Nye. Não. Deus só pode ser conhecido através de Cristo, a palavra viva. De Cristo a palavra viva. Então, para Barth, ele acredita que Deus pode ser conhecido através da natureza, e dos demais conhecimentos do universo ao qual Deus se revela. E Brunner também olha para um Deus que é transcendente, um Deus imanente. Barth não Barth. Só olha para um Deus que é transcendente e tem dificuldade na imanência de Deus, voltada para o universo, para o relacionamento que Deus tem com a humanidade, para o seu universo criado. Então, algumas falhas na teologia de M. Brunner. Então, a Bíblia, para M. Brunner, a Bíblia não é inerrante e nem infalível. É o mesmo pensamento de Karl Barth. Para Barth também, a Bíblia não é inerrante e nem infalível. Para a teologia da reforma protestante, a teologia reformada, de Martinho Lutero e Calvino, a Bíblia é inerrante e é infalível. Para Brunner e Barth, não. O relato da criação não passa de um mito. É o mesmo pensamento de Karl Barth. Também, o relato da criação, Adão e Eva, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, são tratados como narrativas míticas, narrativas alegóricas e não narrativas históricas, como defende a teologia conservadora. Para Brunner, a doutrina do pecado original, da queda de Adão, são chamados de mitos. É o mesmo pensamento também de Barth. Brunner nega a doutrina do nascimento viginal de Cristo. Ele nega a doutrina do nascimento viginal de Cristo, a doutrina da ressurreição corpórea, a doutrina da redenção. Brunner nega a doutrina da segunda vinda de Cristo, que são chamados de mitos. Brunner, meu Deus, não tem nenhuma teologia, acaba com tudo. Para ele, a doutrina do inferno e o cartigo eterno não são realidades, são pensamentos, perturbações, nervosas da razão e até da imaginação humana. Então, as obras de Barth e Brunner são de grande contribuição para o cenário teológico contemporâneo, mas a apreciação dessas obras deve ser feita com cautela e com senso crítico. E é verdade. E é verdade mesmo. Porque a gente vê total negação das doutrinas fundamentais da fé cristã, das doutrinas centrais, das doutrinas cardiais. Tudo é praticamente mito dentro da teologia conservadora, na defesa de Barth e de Brunner. Então, devemos ter cuidado, devemos ter cautela e ter um senso crítico na leitura desses livros. Tem grandes importâncias, sim, para o leitor bíblico, mas para a nossa vida cristã, para você chegar na favela, você chegar na periferia, para você chegar no meio social e pregar acerca de um Jesus que não é Deus, não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que não existe um céu verdadeiro, sei lá que existe, ou é a perturbação da mente humana, vai ficar muito difícil para você pregar um evangelho acerca de um Cristo que não é Deus, ainda que está morto, ainda lá na Palestina que não ressuscitou, porque eles não acreditam na ressurreição corpórea de Cristo. Então, se Cristo não ressuscitou, é vó nossa fé, está todo mundo perdido. Então, aqui está a teologia de M. Brunner, mais sumário, mais síntese, que nós estamos fazendo aqui para você analisar dentro da teologia contemporânea acerca desses homens, e qual livro você vai ler e analisar acerca das suas teologias. Shalom!